Fabinho também lembrou do aniversário de Junvilho. Uma vitória como presente para a cidade foi o tema da preleção. A conversa que o técnico tem com todo o elenco no vestiário antes de entrar em campo. E o resultado não poderia ter sido melhor. Ouça o que ele disse, olha aí. Em meio a tudo isso que está acontecendo, é uma alegria que a gente pode dar à nossa cidade. Que está amanhã, né, está de aniversário. Hoje foi o tema da nossa preleção. Foi duas coisas muito importantes para a gente. Trazer ao estádio pessoas que nunca vieram aqui. E que pela primeira vez presenciaram a nossa vitória aqui na arena. Isso é maravilhoso para mim, quando eu soube ontem. Você me perdoa, Beto, eu estou falando da tua mãe. Que veio aqui, veio nos alegrar com a presença dela. Ontem quando tu falou comigo, aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu vou passar isso para os atletas. Porque nós queremos ver o nosso torcedor de volta. Nós queremos que pessoas que nunca pisaram aqui possam vir e se alegrar com as nossas vitórias. Então isso me marcou. E o aniversário de Joinville. A cidade de Joinville respira futebol. Amanhã o ar está diferente. Hoje já está. Amanhã então, a gente sente isso. A gente anda na rua, o ar fica mais leve. A vitória mexe com toda a cidade. Então parabéns. Eu falei para os atletas. A gente precisa dar esse presente para o nosso torcedor, para a cidade de Joinville. E graças a Deus a gente conseguiu.